Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de entrega das cartas credenciais de novos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. Obrigado. As relações diplomáticas entre Brasil e Luxemburgo foram estabelecidas em 1911. O comércio bilateral entre os dois países tem experimentado um rápido crescimento. A corrente de comércio alcançou US$ 123 milhões em 2012, sendo US$ 73 milhões em exportações brasileiras. Embaixadora Alda Vanaga, da República da Letônia Brasil e Letônia estabeleceram relações diplomáticas em 1992. Em 2010, o então ministro da Secretaria de Portos, Pedro Brito, visitou o Porto de Riga. Foi a primeira visita de uma autoridade brasileira de alto nível à Letônia. O país tem como objetivo ser um centro logístico de distribuição para os mercados da Rússia e Ásia Central. Embaixadora Akhsoltan Ataywa, do Turcomenistão. As relações diplomáticas entre Brasil e Turcomenistão foram estabelecidas em 1996. Os países têm interesse em desenvolver a cooperação em setores como agricultura, energia, pecuária, além da produção de algodão, seda e texteis. Há oportunidades para empresas brasileiras atuarem no Turcomenistão, nos setores de aviação, petróleo e gás, construção civil e alimentação. Brasília é uma das 15 capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes. No total são 127. Outros 59 países têm embaixadores creditados para o Brasil, mas eles não residem aqui. Moram principalmente em Washington, em Buenos Aires ou também em Havana. Já a rede de postos diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores abrange 139 embaixadas, 53 consulados gerais, 11 consulados, 8 vice-consulados, 13 missões ou delegações e 3 escritórios. A Embaixada é a presença oficial de uma nação instalada dentro do território de outra nação. É seu dever proteger os interesses do país que representa e de seus cidadãos. Além disso, é a primeira instância de negociação com o governo local. Embaixador Toto Rianto, da República da Indonésia. As relações entre Brasil e Indonésia têm sido impulsionadas nos últimos anos, particularmente após a troca de visitas presidenciais em 2008, ano em que também foi firmada a parceria estratégica entre os dois países, a única do Brasil no sudeste asiático. O plano de parceria estratégica deu contornos definidos à aproximação entre os dois países, incluindo na agenda bilateral assuntos como energia renovável, defesa, mineração, políticas de inclusão social, cooperação acadêmica e educacional, cooperação científica e tecnológica e temas nos planos plurilateral e multilateral. Estão em vigor memorandos de entendimento nas áreas de educação, erradicação da pobreza, produção de etanol e promoção de comércio e investimentos. Embaixador Tufik Dharmoni, da República Argelina Democrática e Popular. Brasil e Argélia estabeleceram relações diplomáticas em 1962, ano em que foi instalada a Embaixada do Brasil em Argel. Em 2002, o fim da Guerra Civil Argelina deu margem ao aprofundamento das parcerias e o aumento do fluxo comercial. Desde 2010, Brasil e Argélia contam com um mecanismo de diálogo estratégico, destinado a promover a apreciação abrangente das relações bilaterais e a troca de impressões sobre temas regionais e questões de interesse global. A partir desse ato, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. A entrega das credenciais é uma cerimônia que formaliza o trabalho e as funções dos novos embaixadores. Com a entrega das cartas credenciais, os embaixadores estrangeiros podem representar os seus respectivos países em audiências ou solenidades oficiais. O embaixador é a pessoa que representa, negocia e informa o seu país do que acontece no exterior. Obrigado. Obrigado. Embaixadora Caroline Pitta-Bilkey, da Nova Zelândia. As relações diplomáticas entre Brasil e Nova Zelândia foram estabelecidas em 1964. Os dois países mantêm mecanismo de consultas políticas, com o objetivo de garantir o diálogo constante sobre iniciativas de cooperação bilateral, além de permitir a troca de impressões sobre temas de interesse global. A visita oficial ao Brasil do primeiro-ministro em 2013 marcou avanços em parcerias como esportes, turismo, educação, agricultura, comércio e investimentos. Também foram assinados um acordo de serviços aéreos para estimular a possibilidade de ligação aérea mais direta entre os dois países. Um acordo de cooperação educacional entre o CNPq e um grupo de universidades da Nova Zelândia, no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Um acordo de cooperação educacional entre os dois países, O Brasil reconheceu as Filipinas no dia de sua independência, em 4 de julho de 1946. A Embaixada Brasileira em Manila foi inaugurada em 1970 e as Filipinas abriram sua Embaixada no Brasil em 1965. A aproximação entre os dois países cria oportunidades em setores como agricultura, energias renováveis, mineração e serviços aéreos. Parcerias em políticas sociais também têm sido um eixo importante das relações. As Filipinas mantêm um programa inspirado no Bolsa Família brasileiro. O país também vem alcançando bons resultados com um programa de baixo custo de combate à dengue, tema de interesse do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Nós estamos acompanhando a cerimônia de apresentação das cartas credenciais de embaixadores que vão atuar no Brasil. Até agora, entregaram as credenciais o embaixador de Luxemburgo, da Letônia, do Turcomenistão, da Indonésia, da Argélia, da Nova Zelândia. No momento, o embaixador das Filipinas entrega as credenciais à presidenta Dilma Rousseff. Legenda Adriana Zanotto Embaixador Alejandro Arias Sarzuela, da República Dominicana. Segundo a maior economia da região da América Central e do Caribe, a República Dominicana é o quarto maior destino de financiamentos oficiais brasileiros, voltados, sobretudo, para obras nos setores energético e viário. Empresas brasileiras investem em diversos setores da economia dominicana, como construção, energia, siderurgia, calçados, bebidas e transportes aéreos. A corrente de comércio bilateral cresceu mais de 100% entre 2002 e 2011, passando de 211 milhões de dólares para 441 milhões de dólares. Em 2012, o comércio bilateral superou o de 2011, alcançando mais de quase 500 milhões de dólares. Com a entrega das cartas credenciais, os embaixadores estrangeiros podem representar os seus respectivos países em audiências ou solenidades oficiais. A cerimônia formaliza o trabalho e as funções dos novos embaixadores. Embaixador Jairo Gabel Balberde Bermúdez, da República da Costa Rica. As exportações do Brasil à Costa Rica foram de 294 milhões de dólares em 2010, enquanto as importações no mesmo ano foram de 39 milhões e meio de dólares. Em 2013, 38,8% dos produtos exportados pela Costa Rica foram destinados aos Estados Unidos, enquanto 49,8% dos bens importados chegaram desse mesmo país. Na América Central, a Costa Rica é o principal exportador para o Brasil e o segundo sócio em intercâmbio comercial. Os países alcançaram a corrente de comércio em 2013 de 750 milhões de dólares, sendo 448,5 milhões em exportação costa-riquenha, e ao redor de 424 milhões de dólares, sendo 245 milhões exportados. Legenda Adriana Zanotto Embaixador Eduard Jacobi Sawerenguera, da República do Malauí. As relações diplomáticas entre Brasil e Malauí têm ganhado impulso nos últimos anos. As aberturas das embaixadas residentes do Malauí em Brasília, em 2010, e do Brasil em Lilong, em 2013, demonstram a disposição de ambos os países de estreitar os laços de cooperação, comércio e investimentos. A cooperação bilateral envolve diálogos sobre políticas públicas em matéria de prevenção ao HIV e agricultura, especialmente na cultura do algodão. Do ponto de vista econômico, é crescente o fluxo de investimentos brasileiros. Uma empresa brasileira, por exemplo, constrói atualmente uma ferrovia no país. Obrigada. Obrigado. Nós estamos acompanhando a cerimônia de apresentação de credenciais de embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. Já se apresentaram o embaixador de Luxemburgo, a embaixadora da Letônia, a embaixadora do Turcoministão, o embaixador da Indonésia, o embaixador da Argélia, a embaixadora da Nova Zelândia, o embaixador das Filipinas, o embaixador da República Dominicana, o embaixador da Costa Rica. No momento, nós estamos acompanhando a apresentação do embaixador do Malawi. Embaixador Kim Chol Haque, da República Dominicana, o embaixador da Costa Rica. As relações diplomáticas entre o Brasil e a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, foram estabelecidas em 2001. A embaixada do Brasil naquele país foi instalada em 2009 e a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília foi inaugurada em 2005. O Brasil é o único país latino-americano com embaixadas residentes nas duas Coreias. De acordo com o Itamaraty, é preciso estimular o diálogo e a negociação como meios para alcançar a paz e a estabilidade na Península Coreana. O Brasil considera que ambas as Coreias devem ser protagonistas desse processo, sem deixar de lado o apoio da comunidade internacional, em particular da Organização das Nações Unidas. Em solidariedade ao povo norte-coreano, o Brasil realizou três iniciativas de ajuda humanitária ao país, todas por meio do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Em abril de 2010, a doação de 200 mil dólares. Em dezembro de 2011, a doação de 16 mil toneladas de milho. E entre abril e maio de 2012, a doação de quase 5 mil toneladas de feijão. O Brasil presta a cooperação técnica à Coreia do Norte em agricultura, especialmente no cultivo da soja. Brasília é uma das 15 capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes. No total, são 127. Outros 59 países têm embaixadores creditados para o Brasil, mas a maioria deles reside em Washington, em Buenos Aires e também em Havana. Já a rede de postos diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores abrange 139 embaixadas, 53 consulados gerais, 11 consulados, 8 vice-consulados, 13 missões ou delegações e 3 escritórios. Embaixador Jong-Kwan Lee, da República da Coreia. As relações entre o Brasil e a República da Coreia, a Coreia do Sul, foram estabelecidas em 1959. Hoje, os dois países vivenciam um momento de ampliação dos investimentos sul-coreanos no Brasil e de intensificação da cooperação acadêmica, em especial no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Há um grande potencial de cooperação em setores de alta tecnologia, como semicondutores, tecnologia da informação e das comunicações, biotecnologia, energias renováveis e também no setor aeroespecial e na área de nanotecnologia. Nós estamos acompanhando a cerimônia de apresentação de credenciais dos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. A partir desse ato, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. A entrega das credenciais é uma cerimônia que formaliza o trabalho e as funções desses novos embaixadores. Com a entrega das cartas credenciais, eles podem representar os seus respectivos países em audiências ou solenidades oficiais. E então, Paulo está aqui. E aí, presidente, thinlyo que vendem esses setores, são suas funções personagens. E aí, Paulo está aqui. E aí, educators, E aí Embaixador Khalid Khalifa Rashid Al-Muala, dos Emirados Árabes Unidos. As relações entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos foram estabelecidas formalmente em 1974. A Embaixada do Brasil em Abu Dhabi foi instalada em 1978. Em 1991, os Emirados instalaram sua Embaixada em Brasília, a primeira na América Latina. A partir de 2008, os Emirados Árabes Unidos se transformaram no segundo parceiro médio-oriental do Brasil, atrás apenas da Arábia Saudita. O comércio total com os Emirados Árabes Unidos, em 2012, superou 2,7 bilhões de dólares. Em 2002, ele somava apenas 743 milhões de dólares. Aproximadamente 50 empresas brasileiras contam atualmente com escritórios comerciais no país. O comércio total com escritórios comerciais no país. O comércio ter pacífico. O comércio yüzden o comércio da Arábia Saudita. O comércio total com escritórios comerciais no país. O comércio term headsetismo não av subiu. O comércio capital de Friar paralelo funciona bem esnós fossilizações e materiais no país. O comércio total com escritórios também temos 10 chestínios no país. O comércio total com escritórios esperar menos em weeks ou o comércio trabalho em triedes no país. O comércio total com escritórios de疑e. Embaixador Ricardo Savoni, do Canadá. O Canadá deve receber, até o final do ano, 12 mil bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior. Com isso, o país será o segundo principal destino de estudantes brasileiros beneficiados pelo programa. O Canadá é o principal destino de investimento brasileiro no exterior, com um estoque superior a 21 bilhões de dólares. Os investimentos brasileiros se concentram na mineração. Os investimentos canadenses no Brasil atingem cerca de 14 bilhões de dólares e abrangem áreas como engenharia civil, tecnologia e também mineração. O Canadá é o 12º maior investidor estrangeiro no Brasil. Em 2013, o intercâmbio comercial atingiu 5,7 bilhões de dólares. Nós estamos acompanhando a cerimônia de apresentação de cartas credenciais dos embaixadores estrangeiros à presidenta Dilma Rousseff. A embaixada é a presença oficial de uma nação instalada dentro do território de outra nação. É seu dever proteger os interesses do país que representa e de seus cidadãos. Além disso, é a primeira instância de negociação com o governo local. Cabe ao embaixador informar o governo sobre os acontecimentos no país estrangeiro e promover relações amistosas, além de desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre as duas nações. Entre as funções de uma embaixada está autorizar o visto de entrada, expedir passaporte, procurações, testamentos, registros de nascimento, casamento e óbito e legalizar documentos nacionais para os cidadãos do país que representa. Na cerimônia de hoje, a presidenta irá receber as credenciais de 22 embaixadores. Até o momento, ela já recebeu os documentos, as cartas credenciais do embaixador de Luxemburgo, da embaixadora da Letônia, da embaixadora do Turcoministão, do embaixador da Indonésia, do embaixador da Argélia, da embaixadora da Nova Zelândia, do embaixador das Filipinas, do embaixador da República Dominicana, do embaixador da República da Costa Rica, do embaixador do Malawi, do embaixador da República Popular Democrática da Coreia, do embaixador da República da Coreia, do embaixador dos Emirados Árabes Unidos, e no momento recebe as cartas credenciais, a documentação do embaixador do Canadá. Obrigado. 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 Obrigada. A França firmou com o Brasil um plano de ação da parceria estratégica, centrado em eixos como diálogo político e governança internacional, relações econômicas e comerciais, cooperação nas áreas de defesa, espaço, energia nuclear, desenvolvimento sustentável, domínios da educação, línguas, ciência e tecnologia, temas migratórios e transfronteiriços e atuação conjunta em terceiros países, em particular na África. E a França apoia a ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas em ambas as categorias de membros, incluindo um assento permanente para o Brasil. A França é um dos principais parceiros comerciais brasileiros. Em 2012, a corrente de comércio bilateral superou 10 bilhões de dólares. O país foi o décimo terceiro cliente do Brasil e o décimo fornecedor. São quase 500 empresas brasileiras instaladas na França. E o país europeu é o quinto maior investidor estrangeiro no Brasil, com mais de 2 bilhões de dólares em investimentos. A partir desse ato, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. A entrega das credenciais é uma cerimônia que formaliza o trabalho e as funções desses novos embaixadores. Embaixador Mamadou Maki Traoré, da República do Mali. As relações diplomáticas entre o Brasil e o Mali foram estabelecidas em 1962. Elas ganharam impulso com a abertura da Embaixada do Brasil em Imbamaco, em 2008, e da Embaixada do Mali em Brasília, em 2011. A cooperação no setor algodoeiro é destaque, sendo o Mali um dos beneficiários do Cotton 4, um projeto de cooperação brasileiro para criar condições para a melhoria da produção de algodão no Mali e em outros países. Com a entrega das cartas credenciais, os embaixadores estrangeiros podem representar os seus respectivos países em audiências ou solenidades oficiais. O embaixador é a pessoa que representa, negocia e informa o seu país do que acontece no exterior. Brasília é uma das capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes. No total, são 127. Outros 59 países têm embaixadores creditados para o Brasil, mas a maioria deles reside em Washington, em Buenos Aires ou também em Havana. Já a rede de postos diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores abrange 139 embaixadas, 53 consulados gerais, 11 consulados, 8 vice-consulados, 13 missões ou delegações e 3 escritórios. A embaixada é a presença oficial de uma nação instalada dentro do território de outra nação. É seu dever proteger os interesses do país que representa e de seus cidadãos. Além disso, é a primeira instância de negociação com o governo local. Cabe ao embaixador informar o governo sobre os acontecimentos no país estrangeiro e promover relações amistosas, além de desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre as duas nações. Entre as funções de uma embaixada está autorizar o visto de entrada, quando necessário, expedir passaporte, procurações, testamentos, registros de nascimento, casamento e óbito e legalizar documentos nacionais para os cidadãos do país que representa. Obrigado. 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 O Egito é o principal destino das exportações brasileiras à África. Nós estamos acompanhando a cerimônia de apresentação de credenciais de embaixadores estrangeiros à presidenta Dilma Rousseff. Já entregaram as credenciais o embaixador de Luxemburgo, a embaixadora da Letônia, a embaixadora do Turcomenistão, o embaixador da Indonésia, o embaixador da Argélia, a embaixadora da Nova Zelândia, o embaixador das Filipinas, o embaixador da República Dominicana, o embaixador da Costa Rica, o embaixador do Malawi, o embaixador da República Democrática da Coreia, o embaixador da República da Coreia, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos, o embaixador do Canadá, o embaixador da República Democrática Socialista do Sri Lanka, o embaixador da França, o embaixador do Mali. E no momento nós acompanhamos a entrega das credenciais do embaixador do Egito. Legenda Adriana Zanotto Embaixador Ahmed Youssef Mohamed El-Seddiq, da República do Sudão Brasil e Sudão estabeleceram relações diplomáticas em 1968. O relacionamento ganhou o maior impulso com a abertura da Embaixada do Sudão em Brasília em 2004. Ela é a primeira embaixada do país na América do Sul. Depois, em 2006, o Brasil instalou sua embaixada na cidade de Khartoum. Empresas brasileiras dos setores de agricultura e energia têm expandido suas atividades na economia sudanesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós estamos acompanhando a cerimônia de apresentação de credenciais de embaixadores estrangeiros à presidenta Dilma Rousseff. Acompanham a presidenta o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e Marco Aurélio Garcia, assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Embaixador Jacques Michel Muduté Bell, da República Gabonesa Brasil e Gabão estabeleceram relações diplomáticas no final da década de 1960. A Embaixada do Brasil em Libreville, a única de um país latino-americano naquela capital, foi criada em 1974. A Embaixada do Gabão em Brasília é a única representação diplomática gabonesa na América Latina. Desde os anos 2000, as relações bilaterais têm se aprofundado por meio de visitas de alto nível e da criação de parcerias de cooperação em temas como agricultura e defesa. Obrigado. 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 Embaixador Alan Brian Bergan, da República da Eslovênia. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Eslovênia em 1992. Até então, a Eslovênia integrava a República Federativa Socialista da Iugoslávia. A Embaixada do Brasil em Ljubljana foi aberta em 2008. A Embaixada da Eslovênia em Brasília foi inaugurada em 2010. A cooperação em ciência e tecnologia é um dos eixos centrais nas relações entre os dois países. Desde 2009, são lançados editais conjuntos de patrocínio a projetos de pesquisa binacionais em setores como bioquímica e materiais para a indústria aeronáutica. A instalação da Embaixada do Brasil em Ljubljana tem contribuído para fortalecer as relações econômicas e comerciais, inclusive para atrair exportadores brasileiros para o porto de Copper, importante porta de entrada para a Europa Central. Empresas eslovenas, especialmente nos setores farmacêutico, aeronáutico e de construção civil, tem interesse em estabelecer parcerias com empresas brasileiras. Nós estamos acompanhando a cerimônia de apresentação de credenciais dos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. A partir desse ato, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. A entrega das credenciais é uma cerimônia que formaliza o trabalho e as funções desses novos embaixadores. Com a entrega das credenciais, os embaixadores estrangeiros podem representar os seus respectivos países em audiências ou solenidades oficiais. O embaixador é a pessoa que representa, negocia e informa o seu país do que acontece no exterior. Embaixador João Tieterninton Gomes Cravinho, da União Europeia. O Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com a então Comunidade Econômica Europeia, em 1960. Dada a diversidade de temas que integram a parceria estratégica, há mais de 30 diálogos setoriais em andamento, em áreas como paz e segurança, comércio, investimentos, regulação, serviços, energia, sociedade da informação, desenvolvimento sustentável, mudança do clima, educação e cultura. A comissão mista bilateral, criada em 1992, exerce o papel de coordenação dessa ampla agenda bilateral. Há ainda encontros regulares entre representantes das sociedades civis e do empresariado, que contribuem para aproximar as sociedades brasileira e europeia e para debater ideias sobre como explorar novas oportunidades e superar desafios. Entre 2003 e 2013, o intercâmbio comercial mais que triplicou. A União Europeia é hoje o maior parceiro comercial do Brasil e a agenda de cooperação é igualmente intensa. A União Europeia é hoje em dia 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 Você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de entrega das credenciais de novos embaixadores à presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia oficializa a atuação no Brasil desses novos embaixadores que são responsáveis por representar, negociar e informar o seu país do que acontece no exterior. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.